Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como que faz o detergente caseiro, tá bom? É bem simples, né? Vou precisar aqui, ó, de uma travessa. Eu vou usar travessa, gente. Mas você pode usar aí qualquer coisa. Eu vou colocar aqui pra ficar melhor de vocês verem. Aí vou usar uma ou meia barra de sabão, ó. Dependendo da quantidade que você for fazer, ó. Tá? Eu vou usar meia aqui. E vou estar utilizando um ralador. Peguei esse ralador aqui que ele é bem velhinho. Pra mim tá fazendo, ó. Tá? Então, vou começar aqui. Ih, gente, água fervendo, tá bom? Então, vou começar aqui ralando o meu sabão e daí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, vamos lá, né? Vou partir aqui o meu sabão. Ó, vou estar partindo ele aqui no meio. Partir, ó. No meio, tá vendo? Então, gente, eu gosto de usar esse lado aqui, ó. Porque sai as tirinhas, sabe? Aí eu acho melhor. Então, vamos lá ralar aqui... O nosso sabão, né? Então, gente, ó. Como que vai ficar, tá vendo? Ó. Então, vou ralar aqui. Já volto pra mostrar pra vocês. Pra não ficar aí o vídeo tão longo, tá bom? Então, gente, acabei de ralar, ó. E olha como ele fica. Ralei só uma parte, tá? Não foi um todo, não, ó. Eu vou fazer pouco, então, não foi um todo. Então, ralei aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou transferir pra uma bacia, tá? Pra poder tá mexendo, tá bom, gente? Então, ó. Ralei aqui, ó. Ralei nesse, gente. Porque sai assim, ó. Tá vendo? Então, agora eu vou transferir pra bacia. Então, gente, já peguei a bacia. Eu vou fazer nessa. Porque eu não tenho bacia assim menor. Então, vou fazer nessa mesma. Mas é bem pouco, tá? Aí, aqui, ó. Esse aqui tá o sabão que eu não utilizei. Aqui, gente, tá um copo desse assim, de água, ó. Desses copos grandes. Aí você vai colocando e você vai vendo aí a quantidade que vai dar certo, tá? Então, um copo desse de água. E peguei aqui o sal, porque eu vou colocar meia colher de sal também. Tá bom, gente? Então, ó. Tá aqui. Agora eu vou transferir aí. E vocês vão acompanhando. Então, gente, eu vou pegar aqui o meu sabão, ó. Vou despejar todo aqui dentro. Todo. Ó. Ficamos agarradinho assim. É importante você pegar uma colher. Pega uma colher e vai passando assim pra tirar tudo pra não perder nada, né? Ó. Aí, daí, você vem com meia colher de sal. Que dá mais ou menos isso aqui, ó. E coloca aqui também. Daí, você vem com água quente pra diluir, ó. Então, você vai colocando e vai mexendo. Agora, você vai mexer, né? Até que dilua todo o sabão. Então, gente, eu adicionei a água fria, água quente. E daí, eu pensei que o celular tava gravando e não tava, né? Então, eu adicionei a água quente e fui adicionando a água fria, gente. Então, eu fui adicionando, tava ficando grosso e fui adicionando, adicionando. Até ficar assim, gente, ó. Mais ou menos assim. Ele vai espumando mesmo, tá? Daí, depois que ele... Que você vê que ele tá numa consistência boa, ó. Então, o que é que você faz? Você pega um... Um pano de prato seu. Qualquer pano. Eu vou... Pano. Eu vou tá utilizando... O pano de prato. Ó. Então, eu peguei aqui e daí, eu vou pegar uma bacia ou outra coisa. Então, gente, peguei aqui, ó. O copo do liquidificador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó. Coloquei o pano aqui e agora a gente vai coar, tá? A gente vai coar ele agora. Então, eu vou pegando aqui, ó. Vendo que ele tá bem grossinho, ó. Ó. Então, eu vou pegando e vou coando aqui. Porque alguma coisinha que tiver de sabão, vai descendo, né? Vai ficando no pano, ó. Então, espera um pouco, tá? Que ele vai descer totalmente. Então, você vai e acrescenta. Você vai coando. Quando encher tudo aqui, que você não conseguir mais... Então, você pega o pano assim e vai apertando, ó. Tá vendo que vai descendo? Ó. Tá vendo? Daí, agora você vem... E vai colocando mais. Vai coando, ó. Tá? Aí não fica nada. O restante de sabão, né? Ele não vai ficar, gente, ó. Ó. Tá vendo? Ele vai ficar todo no pano. Então, pessoal, agora chegou a hora da testagem. Gente, rende demais, demais, demais. Ó. Deu essa garrafa. Essa aqui. E essa aqui de detergente pequenininho, gente. Olha, rende muito. E lembrando que eu só usei meia dessa. Ó a outra parte aqui, ó. Meia dessa, tá? E também, gente, pra não ficar tão ligado, eu... Então, assim... É... Como que diz? Liguente, sabe? Eu utilizei uma tampinha dessa de álcool, tá? Só que eu pensei que o celular tava filmando e não tava. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Peguei minha bucha. Ó. Ela tá sem nada, gente. Sem coisa, sem nada. Ó. 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 Tá vendo, ó? Sem nada. Ó. E daí, agora, ó. Tá vendo? Agora, vamos lá. Vou colocar aqui. Um pouco, ó. Ó. Como ele fica grossinho, gente. Ó. Tá vendo? Ó. Então, agora vamos lá. Gente, olha isso. Olha. Tá vendo? Espuma demais, 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 gente. Ó. Vou colocar de novo, tá? Um pouco só. Não precisa muita coisa, não, gente. Ó. Tá vendo? Espuma muito, 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 ó. E ele, gente, ficou dessa corzinha aqui, meio rosinha. Porque foi com sabão vermelho, tá? Mas se for com sabão neutro, ele vai ficar branco. E caso você queira colocar cor nele, tem o corante. Você compra corante. Qualquer cor mesmo. E daí você vai adicionando, tá bom? Gente, eu tenho aqui em casa o corante de cabolo, né? Então, vamos ver se com o corante ele fica amarelo. O meu corante, ele é amarelo. Vamos testar aqui, ó. Ó. Tá vendo como fica, ó? Então, vou pegar um pouco e vou adicionar o corante aqui amarelo. Vamos ver a cor que ele vai ficar aqui, ó. Se ele vai ficar realmente amarelo. Se não vai. Então, vamos ver aqui. Já ficou amarelo, gente. Ó. Tá vendo? Ele já ficou amarelo. Vou trocar aqui pra ver se faz o mesmo efeito, ó. Fazer todos os testes junto com vocês aqui. Deixa eu tirar aqui a tampinha. Deixa eu colocar esse aqui. Vou colocar aqui o amarelo pra gente ver como que fica. Pronto. Vamos colocar aqui agora. O amarelo, né? Pra ver se tem sabor do mesmo jeito. Então, gente. Coloquei aqui. Deixa eu pegar a tampinha ali. Coloquei aqui o amarelo, né? Vou lavar a bucha aqui pra não ficar nada. Vamos ver aqui agora, né? Minha bucha não tem nada. Então, ó. Vamos ver. Se tem o mesmo efeito. Ó, gente. O mesmo efeito. Tá vendo? Ó. Tá vendo? O mesmo efeito, gente. Sabor demais, demais, demais. Então, gente. Eu coloquei também nesse aqui pra ficar amarelinho, ó. Então, eu coloquei corante nesse também. Lembrando que foi corante pra bolo, tá, gente? Então, qualquer tipo de corante dá certo. Tá bom? E não vai fazer nenhuma diferença. Aí, eu deixei esse mais, bem mais amarelo. Esse aqui eu deixei menos, né? E esse aqui eu deixei a cor mesmo, que é meio rosinha assim, que foi a cor do sabão. Porque o sabão que eu utilizei foi esse aqui, ó. Então, é sabão mesmo que você compra no mercado, tá bom? Então, é isso. Então, gente. É isso, né? Esse foi o vídeo de hoje, né? E, gente, é uma receita muito econômica, muito econômica mesmo, né? Eu amei, né? Com poucos ingredientes, né? Eu vou deixar os ingredientes aqui, tá bom? Na descrição do vídeo. Porque se você quiser fazer, tá bom? E se você, gente, fizer e der certo, assim como meu deu, né? Que vai dar certo. Se você seguir o passo a passo, vai dar certo. Então, você vai, faz e vai lá nos comentários e me diz que fez, tá bom, gente? Que deu certo. Então, é isso. Espera aí que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que é com pouquíssimos ingredientes, tá bom, gente? Vou deixar tudo certinho pra vocês na descrição do vídeo. Tá bom? Então, é isso. Um grande beijo. Que Deus abençoe. Tchau.